E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Eu tô branquelo, isso já te assusta demais. Eu tô em um reciclimento, play pop. Tchau, filão. Era o Fábio fantasiado, eu não tô entendendo, não. Tá ligado com o meu mano, de você é mais esquisito. Achei que tava fantasiado de João Dão, mas tá fantasiado de Marquito. Salve aí, meu nome, eu vou tentar pra eu dizer. Você fala até que eu tente Marquito, só que eu nunca trabalhei no SBT. Esse cara, ele é muito ruim. Sabe por que agora as ideias ele para? Porque você é outro nem o MC que vem fantasiado com buraco negro no meio da sua cara. Ele veio de ser, fado de racista. Só que aqui a sua ideia é queia. Aqui é o lugar de MC batalhador, aqui não tem racista, essa porra é a batalha da aldeia. Tá ligado meu mano, tô de marola. Acabo contigo, essa é a hora. Tá ligado que agora o Johnny te mata, mas racista não fala que é racista. Bolsonaro ralou, racista só tem duas caras. Racista tem duas caras, ele é um fiasco. Só que eu sou Lula, aberto o trevo, chama o papo e pra botar no churrasco. Você é muito ruim, eu falei da batalha da aldeia de máscara. E sem máscara, eu só não consegui entender qual das duas é mais feia. Tu não faz assim meu mano, pelo visto tu tá de marola. Tu é Lula, faz o L, aproveita e vai lá pra fora. Deixa de ser otário meu mano, deixa de falar como é que é a caô. Todo mundo agora é Lula, já que o Lula ganhou. Mas agora mano, ele quer falar de candidatura, então deu pra te entender. Para te falar de Bolsonaro e de Lula do nada, faz o L mano, vai aprender a ler. Essa que é a realidade. Só que independente, mano, agora sabe que nós cobra. Eu posso ler, eu posso viver. E a minha vida tem a vida que vem nesse livro, vai e mostra. Parou de graça, vou vendo, com a merca e paquinha, sem a moça. Em vez de aprender a ler, eu fui ajudar minha coroa, eu fui lavar a louça. O que você deveria fazer? Tá ligado meu parceiro, eu acabo contigo e com esse seu bigodinho, vem pro caralho de pedreiro. Ele maluquinha, tô lavar a louça, então faz o L. Vamos fazer assim, cada dia que você tem é lavar a louça. Hoje em dia você até sabe que tá louco de lim. É, muito complicado, irmão. Então dependente, aqui isso é um fato. Você quer lavar a louça, fala da coroa, para de vitimizar, porque eu já venho aqui quebrar seu prato. Faz barulho pro primeiro round. Eu é o Will Smith, é o tio Phil. Eu não mato esse cara no treco, também não converso se diz, é no trio. É que eu sou um assassino, ó, sangue frio. E agora você sabe no beat. Hoje você vão ver a vó gozando as gigantes, morrendo pro filho do orfite. O menor tá suave, sem globo fular. Mano, você sabe que eu faço essa rima nessa disciplina forte de pular. Já que o Sakeronte de Halloween te apresenta o juízo final. Não tem zumbi e volta, mas hoje eu vim pra fazer o seu funeral. Você não vai fazer meu funeral, então você não vim tão do surro, não. Não é bom, Bolsonaro. Então você sabe que eu te mato na improvisação. Só que você sabe que agora eu já cheguei e deixei de cantinho. Hoje que eu vou enxergar pro menino, como que eu vou fazer os meus biscoitinhos? Então você tá vindo, você pode vir, homem. Até porque você sabe que esse é o investido. Bobozona hoje virou bandido, você sabe que eu tô no incentivo. Então toma cuidado, porque eu tenho a goga debaixo do meu vestido. Eu tenho um microfone, sem arma. Só carrega a palavra de um homem. E o karma? Esse aqui é a Rasputia, ainda não é o carnaval. Eu sou o Norbide Rasputia, por que você me trata tão mal? Sabe por que eu te trago tão mal? Porque a história sempre em cor. Em 2019, se nega, eu mato você. E tá tudo numa boa. É que você me trata de bom. Até porque essa ideia que se pira. E depois piso no seu clero e afogo onde eu tirei a água da piscina. É à toa, tá tudo numa boa. Hoje que o Neto mostra pra coroa. Cuma dos pau que faz vacador. Digo que você não tá entendendo, meu mano. Hoje eu te afogo no mar. É a bobozona. Tira o seu peru. Aí o Zuluzão aparecerá. Zuluzão aparecerá. Só que com certeza você tem. Dia a março, dia a droga. Olha o tamanho. Bobozona, né pro James? Hoje tem o seu peru. E o pior de tudo, né, meu aliado. Hoje a vitória se concretiza. Fica nesse chão, hoje você sai enterrado. Acabou, 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 acabou. É! E o mais em três. Conta na, conta não, conta não, conta não. Conta não, conta não. Eu tenho precisão, tipo rescisão. Pode, você vai tomando a muita recisória. Porque eu passei a telhada. A velocidade, você não aplaca de para. E eu não vou parar agora. Ô, brilho de me arrima, não se salva. Jê, faz o brilho, tipo estrela nova. Ah, pare, então eu jogo um escape. Até ganha, só que contra mim você falta a palavra. Nunca falto, mano, falto, o assalto. Nego, hoje eu tomo uma cena de assalto. Já que eu acabo com esse cara. Teu partido é bom, mas o meu partido é alto. Sabe que eu faço rima por isso? Agora é filha toda hora. Tá ligado que a gente nunca diz a fora. É isso mesmo, segura. Cê sabe que essa rima é estrutura. Realmente, mano, você até sabe que tem os manos que tem que respeitar a cultura. É isso mesmo, fica assim, você até sabe. É isso mesmo, essa rima que capinha. Você fala do stop, é o jogo de palavra. Hoje tem esse prédio aqui na minha. Que eu já sou na linha. Tô te baterão, a próxima mão. Não dá me coelhante com esse beat. Por isso, não, você tá moçando. Você já me pego, não vou me importar com o hot beat. Você falou que se fica, não é calmo. Mas você sabe, nesse breath. Por isso, não é snow. Nesse barco, não lembra a gente de futebol. Eu vou te assopelar, que eu carregando que nem gol. Futebol, gol. E agora, mano, você quer falar de gol. Falou de futebol e de gol. O cara tá só botando assunto aleatório. Pra poder se salvar, bigol. Mas tudo bem, tem mano que precisa de cultura. A gente pode ver seu nome. Quem merece, quem merece, quem merece, respeita. Tô pega no microfone. Não, não, você sabe, não concorda. Mas você sabe, nesse método, agora você paga tudo. Vem que mais o mano, não tem o respeito. Então, eu respeito, ganho o sexo de todo mundo. De novo, por isso, não é boqui, você tá moçando. Nesse barco, certo agora, tá no cake. Realmente, mano, comigo nunca tem jogado. Não tem o dinheiro de campo, esse homem só já é. Realmente, mano, eu vou tentar sem o plano. Eu vou ter certeza coisa a ele. Que robô de osso, cara. Isso é respeito. Eu me esqueço, respeito. Na minha mão direita, isso é o olho na sua cara. Peço, pego e prepara. Que eu quero e preparo. Mano, eu tô de carro. Se ele não acelera, dá forma que eu acelero. E não tô feliz como o zero. Que eu faço, vejo, não paro. Tch, tch, tch. A nossa, sabe que eu tô matando nesse mês. Do chaco e agora tá na briga. Ele vai selar o soco na minha cara. Sabe que eu tô, por favor, eu chego na esquiva. Não, precisa lá no que você tá buscando. Você até sabe a que disciplina. Sabe por quê? Ele vai selar o soco. Ele não aguenta ser batalhado. Ele não aguenta ser batalhado. Eu sou cochei. Parceirinho, cê tá louco, cochei. Salve, vai chegando, fazendo a rib. Cê tomate pouco. Pra quem conhece, morra bem de ali. Sabe, meu fuzil é ectopasma. Quando ele diz que bata pro direito é que a mão esquerda da topo, fantasma. Não, 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 você sabe que eu tô vendo esse negócio. Por isso que agora a sua mente se esconde. Sabe, por que que agora eu vou matando você? Você seca comigo mas agora não tá na fonte O seu fonte pra mim é belo Você sabe que você morre agora nesse horizonte Ai, não sou o Muhammad de Ali Vai conhecer minha ação dela gosta do Charles Dubronk Uma sala de bola Apenas a de uma o Por isso tá tremendo eu tô batendo Deixa eu ver essa máquina Meu mano tá satuado você sabe quem tá escrevendo Olha como que eu vim te matando Tô preso pela verde você sabe quem é cruel Aqui em cima é um tapete entrela Vete na minha casa mas se chama Samuel João, isso é um problema que você tá tirando Você sabe tão só que tá na mira do meu rio João, por isso na nossa tá tentando Sabe que é que você é o batismo Você foi de São Samuel Vão acertar sabe nem de nós Por isso meu cerebelo Cê nem é Samuel Que eu não interesse o som Vão arrastar força que vem do seu cabelo Quantos nossos cê quer? Sabe eu digo pra vocês Que esse mando é mané Veste o cê mando 5 ou 6 ou 7 Só que eu sou comum Por isso é tipo Lodum Eu bato no 7, bato no 14 Tenta de novo, toma 21 Tô cura safarão, você me prepara Por isso, mano, que eu faço meu frio Puxa boa, não é pela cadente Já que também seja me ver cair, né? E eu atropelo Já que no baixo eu sempre acelero Assimilou E para eu botar toda na árvore Tá ligado? Mas não é isso não, mano Você tá queimando Você sabe que eu já faço no resto Polícia rima da moeda Até porque é truta Não quero ver você cair Quero ver você cair Quero ver você cair Não, por isso ela tá atirando Olha como eu faço Essa é mais ideia Até porque, mano Você vai compensar Pensa a presença Então você pode me botar Faça um instante mais alta Sabe que eu digo de novo Porque eu vou batalhar com o Samuel Eu acho que vai ser seu papel Vai valioso Mano, eu bato na fase E para o setup e a frase Eu tenho O efeito do Pedro No liso sem bota E eu tenho tempo Ele pode ser um tropeão Mais valioso Sendo nesse bote Eu já tenho isso hoje Tem meu tropeão Eu bato na escante O campo do Samuel Só vai ter baixo do poço Príncipe, mano, que eu tô tirando Olha como eu bato nesse bote Tô na linha Até porque, mano Me arrima Pensa esses barões Então eu te matar a pisadinha Você pode matar a pisadinha? Não, mano Eu acho que não Quem pisa a foto Quando tá nesse bato E acaba pisando o foco no caixão Eu faço mão na situação Sabe que é o dia inteiro Se eu tô no seu banco Eu tô com dinheiro Sou louco, varado Vai ser Eu tô com o meu tropeão Eu sabia como é que eu já chego Nesses marcos por isso se assemelhe Eu piso o foco Ele é estorbo Eu piso esporte Mas no corpo dele João Essa é a pequena questão Olha o que eu faço Esse é o momento Sabe que tá aqui Eu tô batendo Tô começando por ser com aquecimento Não Porque isso é horrível Eu digo que falta nível Pisa no campo que eu tô pegando Se eu nunca fiz isso Mas sendo acessível Pão Ei, se cê cai Por isso tá na minha mão Já que você pode até tentar Mas eu já to pelei com o meu caminhão Como assim? O Jardim vai cair Você sabe que agora é cusão Sabe por que que ele falou Eu vou cair Porque eu não tenho inveja Quando por que é todo irmão João Eu não sei o que você tá tirando Sabe que agora tá mostrando Na verdade, mano Eu nem quero tudo com essas escadas Mas o seu nariz Seu lado tá errado Você sabe a questão Sabe a vida é barata Não tem sangue de barata É claro que eu quero ser igual o Jardim E o meu sonho é só minha saca Vai! Ah! Que nem você tá tomando Aqui na minha frente Então você vai bater seu dente Que eu decapito e continuo a frente É, eu chego tranquilo porque Eu sei que tem que ser um jogador Contra a você que fala Que mano, estragou por onde passou É no tanque, tem suas histórias Eu tô ligado, é só decorada Meu parceiro Cê sabe que no rap mesmo Não arruma nada Bato na quebra porque eu insisto Mano, eu vivo disso Chego tranquilo e calmo Meu verso não é perfeito Mas quando eu aceito Cê sabe quem se indigo Num babo ou dos outros E nem tem papo de prefeito Quando eu aceito Ou seja, fazendo um carro Certo? Pra ele pensar E tomar um pé na bunda Esse aqui é o magrão Ele chega aqui da vida Mas ele nunca cumpre essa expectativa Mas tá tranquilo Você falou do bagulho do tio Lala Porra, sabe qualquer lugar que eu te perco Cê rala Porque cê sabe mano Que cê toma no c** Cê apoiou tanto pra mim Que cê me chamou pros Raul É! De verdade Isso daí mano Foi com braço O bagulho nós chamou você Porque nós sabe que cê tá do lado Moleque bom e pesado Mas nós respeita na partida Eu dou minha vida no rap Porque o rap que me deu a fita Não, cê é amarela Porque cê sabe que é que é pagar de favela Mano, já parei de ser amarela Quem te deu sua vida foi sua coroa O rap só salvou ela Não, não Ela me deu a vida parceiro Foi Deus Ela só faz tudo mesmo que ele usou e escolheu A vida que ele me deu Eu vivi nela aqui sozinho Sai de um buraco só Vou voltar pra lá melhor Vai daqui É isso daí O final errou Mas vocês viram a entonação que ele jogou Eu tô ligado Depois dessa que cê vai pra praia É várias pregações do pastor madrão Chiricão tá lá na praia E ela passa na bachulha Porque mano sem maldade é bacharia e só luxúria Tudo que cê fala Porque agora você toma Se eu vou pra praia mano É pra tirar uma onda Ah, pastor do Paris Ó o Gravedo Chegou na praia Ficou de lado E o pastor não te viu Fora de graça meu mano Mas deixa eu te explicar Se eu vou pra praia Quando os vozes vai pra casa Que o vento fica forte Pode te levar Ficou de lado Pense Pense